Há meses, moradores da zona sul da capital estão sofrendo com o desperdício de água. Eles enviaram imagens da água jorrando no encanamento lá da rua. Nossa equipe também foi ao local que fica próximo ao terminal de ônibus do Parque Piauí. Flagrou a mesma situação ainda na manhã de hoje. Olha a quantidade de água. Esse local aí é aquele local onde você tem ali uma espécie de parque industrial, ali na zona sul de Terezina, perto do Saci. Terminou o Saci, aí começa essa região. Você vai ali na Avenida Henriual de Carvalho. Então, do lado direito, quem vai daqui em direção ao Angelim, do centro em direção ao Angelim. Então, do lado direito ali, em frente à praça do Clube dos 100, por aquela região ali. Aí fica o terminal. Vazamento enorme. Essa região toda sofre com dificuldades na sua infraestrutura. Você tem ali, por exemplo, uma área onde é jogado lixo, que virou uma espécie de lixão a céu aberto. Enfim, uma série de problemas ali que é registrado lá na região. Nós fomos atrás da informação da Água de Terezina. O diretor executivo lá da Água de Terezina tentou, nos ajudou com o esclarecimento em relação à situação lá do parque. Há uma demora para resolver o problema e ele explicou exatamente o que é que pode estar acontecendo. Vamos acompanhar. Mas por se tratar de uma manutenção de alta complexidade, onde será necessário o desligamento do complexo do tratamento da ETA-Sul, a Água de Terezina tem adotado uma postura mais cautelosa, considerando o agravamento da pandemia. Essa manutenção visa reduzir o desperdício de água, o vazamento, mas não afeta em nenhum momento a distribuição de água. E por uma questão de evitar interrupção do abastecimento, nesse momento de agravamento da pandemia, a empresa está aguardando um melhor momento, um momento mais adequado para gerar um menor impacto à população. Está aí a resposta da Água de Terezina. Para esse vazamento, a população, portanto, que nos mandou a informação, está aí a resposta da Água de Terezina.